Música Gostaríamos de agradecer a todos vocês pela presença na Tecno Show 2022. Depois de dois anos de pandemia, a gente está retornando a encontrar os clientes pessoalmente. É uma sensação muito grande para nós poder recebê-los aqui. Em 2020, assumimos a loja, a região, de Rio Verde, Montividiu e Jatair. E depois de dois anos poder estar aqui com vocês é um prazer muito grande. Obrigado a todos pela presença. Foi uma feira muito especial, de muitos negócios. Gostaria de agradecer a confiança de vocês com a Iguaçu Máquinas, nós da família Iguaçu. Estamos muito felizes. Obrigado a todos e até ano que vem. Obrigado. 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 Obrigado.